Agora a gente vai entrar para um assunto muito interessante. E quando é e se trata de objetos encravados e empalados? Qual que é a diferença de um objeto encravado para um objeto empalado? O encravado seria mais um prego, que não tem a introdução, ele não tem a, como eu posso dizer, ele não transpassa totalmente. O encravado transpassa, por exemplo, um prego ou uma barra de metal, por exemplo, ela transpassa o corpo da pessoa. Todo mundo acha que é isso, mas não é. Qual que é a diferença de um objeto encravado para empalado? Alguém sabe? Não? No peito? É, pode ser não. Tá, e o empalado? O empalado é o empalado. Quase lá, hein? Você sabe não? Qual que é a diferença de um objeto encravado para um empalado? O encravado, pessoal, é aquele objeto que é encravado em um local onde não tem orifício. Por exemplo, peitoral, abdômen, braço, perna, onde não tem orifício, seria um objeto encravado. Sendo ele transpassado para o outro lado ou não, ele é encravado. Agora, empalado é quando o objeto já encaixou um local que tem orifício. Por exemplo, os olhos, ouvidos, nariz, boca. Por quê? Porque já tem um orifício, ele só empalou. Certo? Todo local que tem orifício é um objeto empalado. Então, se um objeto encravou no abdômen, é o quê? Encravado. Se foi no nariz, porque já tem orifício, beleza? Então, o que acontece nesses casos? Vamos supor aqui, né, se, isso aqui, vamos supor que isso é uma faca, né, para a gente não ferir aqui o nosso aluno, mas vai, é, senão ele me xinga, né? Mas vamos supor que isso aqui é uma faca e ela encravou no braço desse aluno. O que eu tenho que fazer? Retirar, né, porque a gente é médico, a gente vai, retira, aí o sangue é igual torneirinho, né? Tirou, aí vai, a gente vai pôr o dedo assim, para tampar, aí tampa o sangue, aí vem aqui e tampa. Rápido, assim, nem que ser rápido. Ele levanta para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Ele fala que quando levanta, para o sangue, né? Não, para. Não, para. Lógico que não. O que acontece? Quando o objeto, ele está encravado na vítima, a gente não pode retirar. Por quê? O objeto é o tradicional. Exatamente, tem um vídeo no canal falando sobre isso, onde eu faço uma experiência. Vocês podem até assistir lá. Nesse vídeo, eu estou com um saquinho, né, a gente pode até fazer aqui. Eu estou com um saquinho, com fluido, com líquido, e aí eu encravo uma caneta. E aí, não sai. Quando a gente retira, o líquido sai. É a mesma coisa o corpo humano. Então, beleza. Dá aqui a faca no meu amigo. Segura aqui a faca que está encravada no seio. E aí, tem duas formas de conter esse procedimento aqui. Eu tenho que impossibilitar desse objeto fazer esse movimento. Por quê? Porque se ele fazer esse movimento, eu estou cortando ainda mais a vítima e ferindo mais ela. Então, eu posso cortar uma artéria, uma veia, né? Então, eu vou gerar mais dor. Eu tenho que fazer com que esse objeto fique fixo. Como que eu faço isso? Existem duas formas, tá? Uma delas, o pessoal chama de fogueirinha. Isso mesmo. Pega aqui algumas dataduras que você tiver no seu kit de primeiros socorros. E faz uma fogueirinha. Lógico que eu não vou estar fazendo isso sozinha. Quem que é o socorrista que vai estar me ajudando a conter? O três. Então, eu venho aqui. Bom, vou fazer sozinha porque vocês estão aprendendo, mas daria para todo mundo. No caso, teria que ter um outro socorrista aqui. E eu coloco duas de um lado, duas do outro. Tipo uma fogueirinha mesmo de São João. Tá vendo aqui? Tranquilo? Se tiver muito pequeno e o objeto for maior, eu coloco mais. Vai subindo. Vou subindo. Ah, tá? Isso aí vai ficar um trenzão aqui. Não é para ficar bonito. Isso aqui é para conter. Para imobilizar. Para imobilizar. Então, beleza. Acredito que aqui já está bom. Eu venho aqui, ó. Meu socorrista três me ajuda a se segurar. No caso, minha vítima aqui também está bem ativa. Não está morrendo. Eu venho aqui e fixo bem. Por que eu faço isso? Para evitar mais lesões. Porque aqui, pelo menos o objeto vai estar encravado nele e não vai sair. E ele não consegue movimentar. Então, eu venho aqui, ó. E aí, retirar e continuar? Normalmente, sim. Aí, vocês não fazem igual a instrutora, que deixa a atadura cair. Que vocês são diferentes. Doeu ou não? Não. 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 Aí não é sua responsabilidade, tá? Aí, olha só como é que ficou mais fixo, né? Então, isso aqui eu consigo ter uma estabilidade maior para poder pranchar e até mesmo transportar essa vítima. Porque se eu for levar essa vítima num carro e não levar ela numa prancha, por exemplo. Ela não tem uma prancha. Se eu tiver que levar num veículo. Eu tenho que, pelo menos, até o local garantir a segurança para essa vítima. Fechou? Então, ah, Thaís, mas isso serve também se for uma fratura exposta, onde não é um objeto encravado, mas sim um osso exposto? Claro. Porque se o osso da vítima... Vamos usar seu outro braço? Osso da vítima. Se o osso da vítima... Aqui eu tenho um osso. Esse ossinho aqui, ó. Foi de um animalzinho. Diz a lenda. Que a gente tirou de um animal. Para a gente fazer as aulas. Porque todo aluno que faz as aulas com esse osso aqui nunca erra. Isso aqui é papo de professor. Isso aqui é mentira. Isso aqui é um osso de simulação mesmo. Aí, vamos supor que isso aqui é um osso exposto. Certo ou não? Aí, como você é um socorrista fodástico, você vai lá e vai fazer isso aqui. Para voltar para o lugar. Se você fizer isso, vai dar um problemão. Porque o nosso osso, ele é cortante. Então, o ideal é o quê? Eu impedir que esse osso, ele volte para o lugar. E sim, estabilize onde ele está. O que eu vou ter que fazer aqui? Está aqui o osso. Segura aqui que você é o fodão. Está aqui o osso. Eu venho aqui com uma... Atadura. E coloco por baixo. É o faixa, né? Muito conhecido. E coloquei por baixo. Por quê? Eu estou impedindo de... Certo ou não? Então, eu venho por baixo aqui. Pego a atadura bonitinho. O três está me ajudando. O três está me ajudando, tá gente? Só para constar. Mas aqui é porque os três estão passando por um momento de aprendizagem. Levanta o braço, príncipe. Aí, beleza. Vem aqui, ó. E prendo. Essa está dura. Olha lá como é que ficou bonito. Não é para ficar bonito. É para ficar eficiente. Meu aluno está falando que não está bonito, não. Isso funciona. Mas funciona. Eu não lembro para essa daí. Para essa mobilização? Não. Na verdade, é mais mesmo para impedir com que essa fratura lesione ainda mais a vítima. Ok? Existe uma outra forma também. Eu vou tirar daqui, só para concluir essa questão de fraturas expostas e de contenção, o seguinte. Não tirei a faca do homem. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que eu não tenha essa quantidade... Me ajuda aí, vítima. Eu não tenho essa quantidade de atadura em casa. Para ficar fazendo fogueirinha, para ficar fazendo essa mobilização toda. Aí, um aluno vem e enrola para a gente. Não tem essa quantidade. Então, existe uma forma de você deixar pronta... Algumas pessoas, o SAMU, algumas ambulâncias, já deixa pronta isso aqui, ó. Tem vários nomes. Tem gente que chama de rosquinha, tem gente que chama de cookiezinho, tem gente que chama de qualquer... Né? É uma forma de você deixar pronta. Como é que faz isso? Pega a faixa, dá um nó nela e vai enrolando. Nela mesmo. Fica nesse formato, tá? Por que que isso aqui é eficaz? Porque se existe uma faca, ou um ferro, ou um objeto encravado, você vem aqui, ó. Encaixa. E aí, ai, ainda tá precisando demais, não sei o que, você vem cá. Encaixou. Ai, se tiver no osso, posso fazer isso? Posso. Mas é sempre ideal o quê? Eu jogo um pouquinho de soro antes, porque na hora de retirar fica mais fácil, entendeu? Então, eu venho aqui depois, olha lá, ó. Ficou sozinho, você viu? Levanta o bracito. Vem aqui. É, tá animado. Vem aqui. Eu, Thaís, acho muito mais rápido. Por isso que em algumas ambulâncias já tem esse aqui pronto, tá? Aí, prontinho aqui, pra você ver que lindeza. Certo ou não? Não, estou conseguindo inibir da mesma forma que um objeto venha se movimentar. Então, sempre quando você se deparar com um objeto encravado, ou também empalado, se resguarde e faça o possível pra impedir que esse objeto venha se movimentar na vítima. Nunca se retire um objeto da vítima, beleza? Não desce ar means? Então, ela está planejando de tal forma que ele stages um objeto Whoa morava, eu tenho aqui, pelo menos aauftraão de tal forma que ele.: E aí, chega aqui dessa forma,